Aplausos 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 É só lhe escapar, sem desistar Basta caminar, quando tem um braço E o tempo sopra, se leva a alma Há o tomás por ser o maldito que te recomenda E o tempo sopra, se leva a alma A sítir e ser o maldito que te recomenda E o tempo sopra, se leva a alma Ouva é o tempo, se lembra, se lembra E o tempo sopra, se lembra, se lembra E o tempo sopra, se lembra E o tempo sopra, se lembra, se lembra A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.